Oi, eu sou Thaís Cândido, sou de Juazeiro do Norte do Ceará. Essa é a minha primeira vez aqui no Coliseu Beach Resort e eu adorei. Amei a praia, amei a jacuzzi, as comidas nem se fala, mas o que eu mais adorei mesmo foi poder beber os drinks à vontade, no bar molhado, na piscina, poder aproveitar com muita tranquilidade, relatar e tirar aquela folga merecida.